Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor nem mais bonito Me desespero Eu quero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Ah, como é grande o meu amor por você Ah, como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Ah, como é grande o meu amor por você Ah, como é grande o meu amor por você Ah, como é grande o meu amor por você